E cerca da meia centena de cães e gatos em Santa Maria foram mortos por envenenamento, com iscas colocadas nas ruas de forma perigosa para a saúde pública, o que tem revoltado a população, as associações de defesa dos animais, os turistas e também os residentes. Esta onda de indignação culminou numa manifestação que foi realizada no sábado para exigir a identificação e responsabilização dos autores deste crime, que consideram um ato de terrível e extrema crueldade. A superpopulação de cães na Ilha do Sal, mais concretamente em Santa Maria, tem sido um motivo de polémica. Por um lado, os cães soltos são acusados de incomodar as pessoas, para além de empurcalhar as ruas, pôde em risco a imagem e a qualidade do destino turístico, tendo-se registado inclusivamente alguns ataques de cães a cidadãos com mordeduras de alguma gravidade. Uma situação que se agrava cada dia, apesar das campanhas de castração de cães e gatos. Por outro lado, estão os turistas, as associações de defesa dos animais e os cidadãos proprietários de animais, que se posicionam contra qualquer tentativa de redução da população canina que não seja pela via da castração animal. Nos últimos dias, a cidade de Santa Maria foi assolada por uma onda de envenenamento de cães e gatos, que já vitimou mais de 50 cães. Não se conhece ainda os presumíveis autores deste ato considerado horrível, feito com recurso a um método de envenenamento perigoso que põe a causa a saúde humana, sobretudo crianças, tratando-se de um veneno perigoso colocado como um isco nas ruas. O delegado de Saúde Local, José Rui Moreira, em entrevista à E4Press, condenou o ato e alertou as pessoas a manterem os seus animais de estimação fechados e em lugares adequados. Por seu lado, a Câmara Municipal do Sal, através do vereador Francisco Correia, reagiu e repudiou o ato que considera bárbaro e desnecessário, já que a idilidade tem vindo a trabalhar no combate ao aumento da população canina na Ilha do Sal pelas vias legais e que respeita também os direitos dos animais. A situação chegou a um ponto de indignação que fez sair às ruas uma moldura humana entre estrangeiros, turistas e residentes para manifestar a sua revolta. Uma das razões que me fez apaixonar por Cabo Verde foram os cães de praia. E é tão duro ver os animais inocentes a morrer. A minha amiga Tracy perdeu quatro cães. Foram envenenados, o que é absolutamente nojento. Eu trabalho com turismo há muitos anos. Isto vai ter uma repercussão péssima no turismo incoming para Cabo Verde. Vai ser pior o feedback dos turistas que não vêm porque não querem estar num país onde encontram cães mortos dentro de sacos de plástico por todo o lado. Vai ser pior do que até realmente o problema dos cães. Os cães aqui mesmo, os cães que vivem na rua, são super amigáveis, são super simpáticos. Bertie Leissend, da Associação OSPA, uma das organizadoras da manifestação, mostrou-se satisfeita com a adesão das pessoas. Foi uma boa oportunidade e uma boa quantidade de gente que vem para unir a voz, para mostrar. Mas no ano de 2024, há também esteja essa crueldade ali na Cabo Verde. E não está a apelar para toda a gente. Se você tem algum suspeito, Cabo fica calado. Se você tem quem está atrás disso, vem para frente. Se você tem algum ânimo, fala quem quer fazer isso, para não poder ter justiça para as vítimas. Todo turista que me tem está gostando de Cacior, que tem um problema para o turista. O Cacior é direito. Tem também turista que está voltando para o Cacior, que esta é uma ilha de Morabeza. Esta é uma ilha de Morabeza, não precisa crudeltar. Esta situação está colocando o turista em uma situação triste. Algum turista que volta muitas vezes para Cabo Verde, que passa em Cabo Verde. Isto não pode ser. Fátima Santos, veterinária da Clínica Sal, disse ter salvo vários cães de envenenamento. Mas desta vez a situação foi mais complicada. Nós paramos, já não temos uma atenção. Nós esperamos que a autoridade e quem quer de direito, está a tomar alguma medida para o fim. É essa situação que está a põe em risco nós tudo. Porque ele está a põe em causa só cachorro-magoto, mas também de qualquer pessoa, porque ele é um veneno muito forte. Ele é um problema de saúde pública mais grave do que ter cachorro na rua. Esse envenenamento está a põe mais em causa população e turistas em geral. Qualquer que tenha sido a intenção das pessoas, que por iniciativa própria resolveram reduzir a população canina, o certo é que o método aplicado é perigoso e, para além de não resolver o problema, só serviu para aumentar ainda mais a revolta dos turistas. Fora! 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 Fora!